Música Queridos, graça e paz, tudo na bênção? Fechar hoje a lei da base sólida com sanção Essa semana foi de puxar a orelha, foi de meditação assim muito boa Essa semana foi forte E a gente vai fechar aqui no nosso quinto dia da lei da base sólida Aplicando a lei Analise os fatos Reveja os quatro pensamentos de liderança Relacionados à lei da base sólida Então vamos lá Primeiro pensamento de liderança da lei da base sólida A confiança é formada a partir do caráter e da credibilidade do líder Então a sua confiança é formada a partir do caráter e da credibilidade do líder Confiança, caráter, credibilidade estão intrinsecamente relacionados Você precisa, para que as pessoas confiem em você Você precisa ter um caráter bacana e você precisa desenvolver credibilidade Lembra das moedas? É mais ou menos você começa a liderança com 100 reais de moeda de um real no bolso Cada vez que você acerta, anda direitinho, uma moeda de um real cai no seu bolso Cada vez que você toma decisão com base na fragilidade do caráter, uma moeda de um real sai do seu bolso No final da sua temporada, você vai ter que olhar no bolso e contar quantas moedas você tem Se tiver menos do que 100 moedas, quer dizer que você errou muito E aí, com certeza, o problema precisa ser observado Se você observar e suas moedas estão aumentando, então quer dizer que você está acertando Deu para entender esse exemplo? Simples Segundo pensamento de liderança Sempre existem sinais de que um líder não está em uma base sólida Uma pessoa não está na base sólida, sim, de qualquer jeito Sempre tem sinais E olha, não é para você olhar para os outros, é para você olhar para si mesmo Você precisa começar a pôr a cabeça no travesseiro e fazer reflexões Você precisa mergulhar para dentro de si, fazer uma introspecção Para você perceber se você está precisando mudar alguma coisa Queridos, nós sabemos, nós vamos observando os sinais Olha, você começou a perder moral As pessoas começaram a falar com você coisas que você tem que ficar calado para olhar para elas Isso é uma coisa muito ruim Quer dizer que esses sinais, eles estão falando com você que algo não está muito bem Como diz aquela música, alguma coisa está fora da ordem Tem alguma coisa fora da ordem Você precisa consertar, você precisa rever algumas coisas E é coisa simples, talvez é comprar e atrasar, pagar Talvez é dar a sua palavra e não cumprir Talvez é algo que, por mais que você não tenha malícia Mas demonstrou uma malícia, uma ingenuidade que acabou atrapalhando e deixando malicioso Então você tem que estar pensando isso Porque a queda sempre vai ser precedida por pequenos sinais Aí você precisa estar antenado nesses sinais Terceiro pensamento de liderança Quando um líder perde o contato com Deus e com seus liderados Perde também a capacidade de aprender Perde os dentes da boca Perde o couro dos dedos do pé tropeçando Mas não perde sua comunhão com Deus, não Não perde seu contato com Deus Porque se você perder o contato com Deus É a mesma coisa que você está dentro do mar Mergulhando e você arrancar aquele tubozinho de oxigênio Da máscara de respiração Você vai morrer Sem Deus é a mesma coisa que você está mergulhando E você ir lá e tirar aquele tubo de oxigênio Tem o oxigênio, tem aqui a bala de oxigênio aqui atrás Não sei o nome daquilo, aquela cápsula Tem tudo na boca, tudo direitinho A roupa, o pé de pato, está tudo legal Só que você foi lá e tirou Vai morrer Não adianta Não tem como você se liderar sem ter contato com Deus Sem ter intimidade com Deus Sem ter proximidade com Deus E também com os liderados Você precisa pensar nos seus liderados Conversar com os seus liderados Ouvir e liderar Essa é que é a função Liderar Mas não perde seu contato com Deus e com o seu povo, não Você perdeu e escapou Esse vídeo Ele está sendo gravado em um período de quarentena Não tem uma coisa pior do que está acontecendo agora Para a igreja, não Para a líder, não Porque você perde o contato com o seu povo E a única coisa que você não pode perder É o contato com Deus e o contato com o seu povo Porque nas primeiras semanas Nos primeiros quinze dias Nos primeiros trinta Ainda está tendo uma ligação Estão respirando com o ar que tem nos pulmões Mas quando passa disso Vai perdendo o cheiro Vai perdendo a visão da coisa E aí é melhor você abrir seus olhos e começar a pular Porque senão vai perder esse contato e essa visão de liderança Quarto pensamento para a liderança As consequências do pecado são sempre grandes Tanto para o líder quanto para os liderados O pecado é terrível Ele é terrível Na boca ele é doce Como um mel Mas quando ele desce É amargo como um fel Ele sempre custa mais caro do que parece Ele sempre te leva mais longe do que você está disposto a ir E ele sempre vai cobrar de você um preço mais alto do que você está disposto a pagar O pecado não importa a qualificação do pecado Ele sempre é mal O pecado sempre é ruim O pecado sempre vai cobrar um preço E a vergonha com certeza vai ser maior do que o lucro O prazer ou a alegria que ele proporcionou Então pense nisso De todas as leis da liderança De todas as leis da liderança A lei da base sólida pode ser uma das mais importantes A violação dessa lei normalmente provoca a maior das quedas O maior dos danos A maior das implosões Na liderança de uma pessoa Também é o tipo de erro que mais exige para a recuperação Se é que recuperação é possível Imagina uma casa construída Tudo pronto Telhado, antena, aquecedor Tudo no lugar Aí de repente você percebe que a base não é sólida Como que a gente arruma essa casa? Entendeu por que é mais difícil a lei da base sólida? Por que quando as vezes a coisa acontece Até reconstruir é difícil? Imagina, você tinha só aqueles recursos Acabou tudo, a base não foi boa A base não foi sólida Construiu sobre a areia Lembra lá do que o Senhor Jesus falou Em Mateus 7 Quem ouve essas minhas palavras e não as pratica Será comparado com um homem insensato Ou imprudente Que construiu a sua casa sobre a areia Caiu os rios Sopraram os ventos Transbordaram os rios E a chuva caiu Deu de ímpeto contra aquela casa Aqui, pum Caiu E foi Grande a sua ruim Então cuidado com a sua base Eu faço jiu-jitsu E uma coisa que você aprende no jiu-jitsu É ter base Na verdade qualquer tipo de esporte de contato De defesa pessoal A base tem que ser muito bem plantada Porque senão Um totózinho Você cai no chão Acabou tudo Então tem que ter base A lei da base sólida Ela é muito importante Porque a base é que sustenta tudo Dali pra cima Sabia que a educação mais importante Não é a faculdade É a educação de base E é exatamente a mais largada pra lá Tanto por nós como por nossos governantes E a mais importante Porque depois que o camarada, meu amigo Não aprendeu na base Lá na faculdade Ele não vai conseguir fazer nada Vai fazer a operação e largar A gás A bisturi A tesoura Tudo dentro do paciente Vai construir a ponte E a ponte vai cair Vai construir o prédio E o prédio vai trincar Por quê? Porque não teve base Não teve a educação de base Por isso que essa lei Ela é importante A lei da base sólida Tem que ser muito firme Se você não entendeu bem Até agora A lei da base sólida Eu te oriento A voltar nos vídeos E revê-los São quatro vídeos Que falam sobre essa lei Pratique Quando a lei da base sólida É evidente na vida de um líder E ele demonstra competência Promove a comunhão Promove a comunhão E encarna seu caráter Quanto mais ele liderar Melhor vai ficar Porque ele aprende Quanto mais ele lidera Melhor ele fica Reserve um tempo Para identificar as fases principais De sua vida E refletir Se sua liderança Tem ficado mais forte Ou mais fraca A cada dia que passa Se você tem visto um declínio Em sua influência Olha aí Se quando você vai olhando Você vê que a sua influência Ela vai se declinando Ela vai arrefecendo Então descubra por que Peça a Deus discernimento E sabedoria Depois de ter identificado A fonte de seu problema Ou seja O que é que está escapando Do seu gás Elabore um plano Para abordar Esta questão Ou seja Descobriu O problema Eu compro e não pago Então agora Eu sei que é isso Vou resolver esse problema Tenha coragem Força em Deus Para resolver esse problema Se você não fizer isso Tenha certeza De que tudo vai dar errado De que tudo vai urdir De que tudo vai cair De que tudo vai entrar na ruína Uma coisa importante Quando você descobrir isso Ou se você tiver dificuldade De identificar Quais são os pontos de erosão Na sua base sólida Pergunte Pergunte seu pai Sua mãe Sua esposa Pergunte um amigo Bacana que você tenha Porque com certeza Se essa pessoa Quer o seu bem Ela vai te falar Olha O seu problema Está nisso e nisso Isso é legal Mas falta isso e isso E aí você vai colocar isso Em prática Para arrumar a sua vida Passe adiante Aqui a pergunta Da prática Qual conceito Ideia ou prática Sobre liderança Aprendemos nessa semana Você pode passar isso Para alguém Você pode conversar Com alguém Sobre essa lei A lei da base sólida Faça esse exercício Chame alguém Bata um papo Com ela Ou num papo Involuntário Informal Entre na lei Da base sólida E discurse um pouco Porque quando você fala Você acaba aprendendo mais E descobrindo o tanto Que você já sabe Nós vamos fazer oração Nós fizemos Nós não fizemos oração Esses dias todos Para fazer a oração Proposta pelo John Maxwell Aqui no livro Vamos lá Querido Deus Jesus nos ensinou a orar Dizendo Não nos deixe cair em tentação E é isso O que te peço agora Não me deixe cair em tentação Protege-me do desejo de pecar O que vai desonrar a ti E desacreditar meu trabalho Perdoa-me pelos pecados Que já cometi Ajuda-me a desenvolver A confiança em meus liderados E a conduzi-los com integridade E um coração de servo Amém Que Deus abençoe a minha vida A sua vida Que Deus abençoe a nossa vida Mais uma lei Que nós fechamos aqui Semana que vem Nós vamos para a nossa Sétima semana Que vai ser a lei Não vou falar Deixa para surpresa Mas acabamos de ver A lei da base Sólida Seis semanas Estudando Todo dia De segunda a sexta E acredito que Deus Tem falado ao seu coração Meu querido Deus abençoe a sua vida Se você não é inscrito no canal Se inscreve no canal Da igreja aí E manda para alguém Esse vídeo Vai lá Abre no Youtube Envia para alguém E pede a pessoa Para se inscrever Porque nós sempre vamos mandar Uma palavrinha Também nós temos O Sementes de fé Uma palavrinha pequenininha Que é liberada Pela multimídia Aqui da igreja Toda semana E fora isso Tem os cultos E tem lá Um acervo de coisas Lá No canal da igreja Beijo no coração Deus abençoe a sua vida E que Jesus faça Maravilhas Nas nossas vidas Tá bom? Deus abençoe